Olá pessoal, muito boa tarde pra você em casa. Hoje, sábado dessa semana, já está no ar. E olha, sábado dessa hora, não tem nada melhor pra você ver na televisão do que a gente, viu? Então eu vou provar isso pra vocês. Quer ver só? Vou mudar de canal aqui, ó, ó, ó. Tá passando lava jato. Ah, ninguém aguenta mais lava jato. Outra coisa aqui, ó, ó. Tragédia. Ai, não, tragédia não dá. Ó, quer ver? Outro canal, ó. Morte. Ah, não, gente. Tô falando, deixa aqui no SBT interior. Por favor, acompanhe o Hoje, sábado, que esta semana está falando exatamente sobre isso. Sobre zaping. Então se você em casa sabe o que é zaping, não vai ficar zapeando agora. Deixa o seu controle remoto bem quietinho aí do lado da sua televisão. Porque hoje, sábado, vai zapear por você. Oh, não, vejam só. Tragam a câmera até aqui. Mostre de perto. Isso tá... Ah, que bom que vocês pararam aqui. Porque nós estamos andando aqui pelo centro de Arasatuba para descobrir se as pessoas sabem o que é zapear. E mais do que isso, nós vamos saber se elas zapeiam. Então, eu tô desconfiado que tem gente que zapeia muito e nem sabe, viu? Trabalhando tanto tempo nessa indústria vital, essa é a primeira vez que isso me acontece. Moça, posso fazer uma pergunta para você? Responde aqui para mim. Tudo bem com você? Eu tô bem. Como é que você chama? Isabela. Isabela. Você sabe o que é zapear? Não. Zapear? Não. Você nunca zapeou na vida? Não. Como é que você chama? Renato. Renato. E você? Diomárcio. Diomárcio. Pessoal, alguma vez na vida de vocês, vocês já zapearam? Não. Não zapeou? Zapeou. Nunca zapeou? Ah, sim, sim. Zap, sim. O que é zap? Zap é o WhatsApp. Ô, coisa boa. Aê! Como é que o senhor chama? Cícero e Luiz da Silva. Cícero. E você é a? Maria Clara. E você? Sarah. Você sabe o que é zapear? Não. Não? Não. Puxa, e você deve zapear bastante, sabia? Quantos anos você tem? Treze. Treze. Você assiste televisão? Assisto. Então, você zapeia. O que é zapear? Zapear, infelizmente, eu não sei. Não sabe o que é zapear? Não sei. Será que você nunca zapeou na vida? Pode ser que sim, mas eu não conheço o significado da palavra. Zapping é quando você pega o controle remoto e começa a mudar de canal várias vezes até encontrar alguma coisa que você quer. Eu faço muito isso. Você faz? Nossa, agora eu não sei o que é. Agora que você sabe o que é zapear, você sabe que você faz zapear. Bastante. Todo dia. Todo dia você zapeia? Todo dia. Quer dizer, você é um zapeador. Zapeador. Na sua casa tem quantos aparelhos de televisão? Ah, tem uns quatro, cinco. O que? Tem. Tem até na cozinha. Até na cozinha tem televisão? Tem. Mas tem quantas pessoas que moram nessa casa? Eu, minha mãe e minha irmã só. Três pessoas? Três. Quer dizer, tem três pessoas e cinco aparelhos de televisão. É, tem quase... Para que eu preciso abrir o leque. Ai, eu tô bem sentindo a perda. As formigas saúvas são cortadeiras e conseguem transportar folhas que pesam cem vezes o seu próprio... Não vou mais borrar o make. Bom, mas eu não acredito. Ai, espera um pouco. Tipo de full ecu... Estamos aqui com o homem buzina humana. É isso? Isso. Como é que é a... Praça Rui Barbosa, localizada no centro de Araçatuba. Durante... Dá vontade de ir de novo, viu? Dá vontade de entrar... Só duas. Como é que você chama? Beatriz. Beatriz. Isso. Beatriz, você sabe o que é zapear? Não. Não sabe? Não. Puxa, e eu tenho certeza que você já zapeou na sua vida. Já? Acho que também. É? Você já zapeou alguma vez na sua vida? Sim. Sim. Sim? Quer dizer que você sabe o que é zapear? É... De WhatsApp? Lá na sua casa, sim. Você já zapeou? Por quê? Zapeou. O que é isso? Zapear? É. Você nunca ouviu falar em zapear? Não. Décadas, a cotação da arroba do boi gordo foi decidida. Zapear é quando você pega o controle remoto e fica passando os canais, passando, 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 até achar alguma coisa que... Eu não faço muito, não. Não? Não. Você não zapeia? É porque eu só fico na Netflix. Quer dizer que na sua casa o pessoal vê série? Só. Não fica zapeando, então? Controle remoto fica jogado? Fica. Na verdade a cachorra comeu, né? Mas tudo bem. A cachorra comeu o controle remoto? Aí a gente não comprou, porque nem usa. Quer dizer, não usa mesmo, a cachorra foi lá e comeu. É isso? Isso. A revisão do tempo para hoje em toda a região é de chuva e muita chuva, como vocês podem ver aqui no mapa. Mas não nesse mapa, tá errado o mapa. Gente, o mapa aqui, troca o mapa aqui, por favor. Isso. Qual novela que você assiste? Carinha de Anjo, Tiquititas, muitas novelas. Puxa vida! Então nesse horário fica no SBT. É. Nada de zapear e mudar de canal, hein? É. Já zapeou? Não, de WhatsApp sim. WhatsApp sim. Zapear não sei. Não, não sei. Mas é porque você não sabe o que é zapear ou é porque você sabe realmente, nunca zapeou? Não, não sei o que é zapear. Nem você? Não. Pega aqui no meu bolso, tem o controle remoto. Não, a TV, assistiu a TV. Puxa vida, olha só, tá vendo? É quando você pega o controle remoto, começa a passar os canais assim, não sabe exatamente o que você quer ver, mas fica passando os canais. Já aconteceu isso com você? Já. Já. Ah, então você zapeou. Muitas vezes. Muitas vezes. Muitas vezes. Então você manda no controle remoto. Sim. Então você zapeia para onde você quer. Sim. Fica zapeando, pode zapear à vontade, mas para no SBT, tá? Bom.